Eu e a mulher, a gente passou lá, a gente comprou três itens só, aí a gente tava na fila pra passar no caixa, a mulher tava com um carrinho cheio de compra, velho. Mano, eu nunca vi uma família comer tanto macarrão, velho. Aí ela falou assim, pode passar na frente que vocês só tem isso. Mano, ela parecia um anjo. Ela parecia um anjo, velho, com as asas, assim. Ela olhou pra mim e falou, passa na frente, vocês só tem isso. Nossa, parecia um anjo, velho. Aí eu gritei, amor, pode vir. Aí a mulher saiu com um carrinho gigante, assim, do corredor do lado, tá ligado? Aí a gente passou lá três carrinhos de compra e ela ficou lá, mas muito querida, simpática, velho.